Skywalker, voo inaugural 1,58m de envergadura tá taxiando rapaz, mas anda muito isso aí bem vindo pra pouso? fantástico, perfeito se o Walker legal fantástico cara, voa demais eu acho que eu não mexi em nenhum trim eu aminacei mexer no alerón não mexi é que o conjunto motor-avião agora tá coerente, né cara? você viu que ele não pousava?